Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral, dar o likezinho, podendo ajudar aí Se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Venho aí fazer um vídeo aí mostrando pra vocês como fazer a substituição do reparo Do pistão aqui do arrasto, da escavadeira Sunny S-Y215C As chaves que vocês irão precisar para retirada aqui da, nessa polca aqui, nessa cabeça aqui do pistão aqui Chave 14 de Alien, se tiver uma marca de qualidade, porque aqui é um pouco violento ali Pra afrouxar E aqui você vai necessitar aqui de chave 19 também Pra afrouxar aqui, pra arrancar esse pino Aqui você vai utilizar 19 de caixa Ou de estria, pra ter melhor pega Aí irei afrouxar esses parafusos aqui E drenar o óleo que se encontra dentro do pistão Pra depois fazer a retirada da hache Aí daqui a pouquinho eu volto aí com continuação mostrando pra vocês aí Como que faz a substituição E outra coisa Essa daqui ó Vou mostrar pra vocês Ela tem os arranhões, essa hache aqui ó Já, antigo já E eu tô sentindo eles um pouco áspero O que que você pode fazer? Pegar uma, se a sua tiver também com os arranhões, alguma coisa assim Pegar uma lixa fininha e dar uma desbastada Pra ele não criar uma pega pra gastar o anel raspador O anel de vedação Valeu galera? Aí daqui a pouquinho eu também volto mostrando pra vocês aí Como que eu vou fazer aqui pra dar uma eliminada Nesses... Nesses desgastes aqui do pistão Valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta Fala aí galera Voltando com o vídeo aí Já foi... Já soltei aqui a base aqui ó É... Os parafusos aqui 14 alien Já foi solto Já soltei Deixei só dois de apoio Pra poder retirar aqui Aonde pega essa base aqui E a hache Mas pra fazer isso O pistão tava no alto Tava no baixo né Tava cheio de óleo O que que eu tive que fazer? Soltar lá em cima Tá? Depois eu mostro vocês mais perto lá Lá em cima Na base do pistão Com... Com parafusos 10 de alien Tá? Lá em cima A gente pega outra tubulação lá Botei uma mangueira ali dentro E botei uma... Uma bomba De subição Que nós temos pra combustível Eu coloquei ela Desse tipo aqui ó Eu coloquei pra sugar o óleo hidráulico Tá? Saiu 20 litros de óleo hidráulico Só um balde cheio Mostrar pra vocês ó O óleo hidráulico que saiu Ele tá assim porque ele tá batido Tá? Ele foi sugado Aí foi batido Ele fica assim Até ele decantar Tá? Aí agora a gente vai Arranjar um modo pra tirar Ela aqui Vão virar o reto Pra poder prender aqui Na cabeça aqui do... Da arte Pra ela não poder correr Tá? Que tá meio caído E lá em cima tá calçado Já com as madeiras Tá galera? Daqui a pouquinho Tirando ela Eu mostro pra vocês Tá? E mostrando pra vocês de novo ó Aqui Pra tirar... Pra soltar Tem que soltar esses quatro parafusos aqui também Tá? Daqui da cabeça aqui É 10 de alien Tá? Chave 10 de alien Daqui a pouco eu volto aí galera Ó Chave é essa daqui ó Cadê? Não dá pra ver não Tá muito ruim É 10 de alien Daqui a pouco eu volto Fala aí galera Voltando aí com o vídeo aí Mostrando pra vocês ó Foi retirado aqui já Os parafusos né? Aí Retiramos aqui ó Cabeça aqui ó Não é essa não Chino Aí aqui é onde que fica o êmbolo Tá? E as sequências De reparo Tá? Aí Vamos tirar aqui a polca agora Onde que é preso o êmbolo Pra gente ver como que tá aqui por dentro É a situação do reparo Ó Repara como que tava a comida Bem deteriorado Tá? Outro aqui também que eu vou mostrar pra vocês Cadê? Cadê aquele estourado Júnior? Aqui Não aquele estourado Não é um outro Tem um outro aqui estourado Que foi retirado Mostrar pra vocês aqui ó Olha como que o Reparo tá Eu acho que ele entrou já forçando já E aconteceu disso aí Entendeu? A gente vai fazer desmontagem A limpeza E depois quando tiver montando a sequência Eu vou mostrar pra vocês Valeu galera Daqui a pouquinho eu volto Um abraço Valeu galera Tivemos que tirar a trava ali Mas só que na mão não vai Entendeu? Mas vai tentar agora com a máquina aqui Pra afrouxar ali a polca do êmbolo Tá? Tá pra vocês É muito apertado Tá? A gente tá dando distância Você vai dar uma Prochou Beleza Valeu galera? Conseguimos afrouxar aí Só na máquina mesmo Porque na mão não dá Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí galera Daqui a pouco eu volto aí Dando continuação Valeu? Vai fazer ou não vai? Vai fazer ou não vai? Fala aí galera Dando continuação ao vídeo aí Já foi feita a desmontagem Tá? Aqui já se encontra o reparo velho Pra poder Fazer a compra Aí eu vou entregar na mão do chefe aqui Pra ele lá poder Poder correr atrás desse reparo Tá? Aí as peças aqui Como o êmbolo Ó O êmbolo Que é a polca acoplada Esse daqui Vou mostrar pra vocês Olha a trava dele Como que é É interessante ó Essa trava aqui Aqui é Chave 16,5 Alien Eu não sei Se é polegada Ou milímetro Tá? Aqui Pega Vou mostrar pra vocês Deixa eu procurar aqui Deixa eu procurar Vou encontrar aqui Já já eu pego pra vocês Aguenta aí Voltando com o vídeo aí galera Essa chave aqui É 16 Alien É É 6 Alien Tá? 6 Só que ela entrou com folga E a 7 Ela não pega Nessa trava aqui Tá? A 7 não pega Abaixo dela Fica uma bilha Entre Essa trava Entre essa rosca aqui E a peça Do êmbolo Tá? Fica uma bilha acoplada Pra ela poder Ser o formato De uma trava Ó A bilha Tá? Aí quando vocês forem tirar Era bom arranjar Não sei se é milímetro Polegada Entendeu? É Uma chave apropriada A 6 Milímetros Alien Ela fica com um pouco De folga Vai que a de vocês Funcione Beleza Não tem problema Valeu? Aí eu retirei as peças todinha Isso aqui é onde que fica O raspador Anel vedação Entendeu? Pra poder fazer a substituição Aí já tá aqui Aguardando chegar As peças Pra gente Dar continuação Aí Fazer a montagem Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto aí Dando continuação A esse vídeo aí Um abraço Olha aí Fala aí galera Dando continuação Ao vídeo aí Tá? Já foi feita A troca do reparo Aqui pra você retirar Esse reparo daqui Que é o raspador Tá? Da cabeça Do pistão Você precisa retirar Essa trava Tá? Aqui tem uma trava Pra você poder retirar Isso aqui Depois você Vem colocando Na sequência Tá? Mostrando pra vocês Aqui ó Esse aqui é a vedação Tá? Esse aqui é o raspador Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é a vedação Da Da cabeça aqui Tá? Cabeça aqui do pistão Aí você Do jeito que vocês tiram Vocês colocam na sequência Não é difícil Aqui não foi feita A substituição Tá? Esses daqui São originais ainda Da máquina Não tinha nada Afetado neles Tudo perfeito Aí o que que fez A gente continuou Com eles lá Só fizemos A substituição Dessas internas Tá? Não compramos O original Tá? Diretamente Na Na Sane Vendedora Autorizada Mas foi montado De peça De qualidade E mesmo assim O preço não foi barato Não Tá? Entre 450 A 500 reais Só essas peças Internas Tá? Fora Essas daqui Que não preciso trocar Valeu galera? Daqui a pouco Eu volto aí Fazendo a continuação Aí com ele Com ele montado Tá? Vou botar Botando isso aqui Botando o êmbolo E travando ele ali Com a polca Daqui a pouco eu volto Galera Falei galera Voltando com o vídeo Aí ó Foi feita aqui A colocação Tá? Coloquei aqui a A cabeça de pistão Aqui onde Que é preso Os parafusos Onde foi trocado O reparo Tá? E quando vocês Colocarem Pra encaminhar ele aqui Arranja uma graxa Boa Graxa fina Né? E passa aqui Pra dar uma lubrificada Pra melhor encaixe Mesmo Aqui nesses anéis Também Tá? Lubrifica ele Pra melhor aderência Na hora de De encaixar Tá? E sempre Quando vocês Foram colocar Isso aqui Vocês tentam Colocar o máximo Alinhado possível Porque qualquer Forçada Ele pode Com o meu reparo Com o meu reparo Foi serviço Em vão Tá? Vou mostrar Pra vocês aqui Aqui Pra vocês Colocar essa Trava aqui Vocês podem ver Que Vou mostrar pra vocês Aqui Tirar essa polca Sozinho aqui A mão ainda Esquerda Fica difícil Mas vou mostrar pra vocês Aqui Tem uma valeta Onde que a bilha Ela é fixada Aqui nessa valeta Tá? E apertando Com tampão Aqui Tá? Aí pra você É uma trava Uma trava Pra não Enfrouxar Essa Essa polca Valeu galera? Vou colocar No local Aqui Vou apertar Ela com a chave Grifa E Colocar a trava Quando eu for Colocar aí no lugar Colocar no cilindro Eu Vou dar continuação Ao vídeo aí Mostrando pra vocês Valeu Um abraço Fala aí galera Ali E aí A Encaixar Alinhar O Curação Correto Passou um pouquinho Você já pode Passar O embolo Já passou a metade disso aqui, você já pode alinhar o tampão pra colocar aqui os parafusos, valeu galera eu vou colocar agora essa peça aí, daqui a pouco quando ele estiver no local, vou mostrar pra vocês como que ficou, valeu um abraço aí fala aí galera tô vindo finalizando o vídeo aí igual eu tinha mostrado pra vocês o cilindro, tava solto nós soltamos ele soltamos ele botamos ele aqui na parte de baixo pra poder mexer fazer as coisas trocar o êmbolo aí igual eu mostrei pra vocês, coloquei alinhei direitinho, apertei e botamos ele já no local tá já testou, tá funcionando o óleo que saiu do cilindro foi na faixa de quase 20 litros foi um balde desse amarelo aqui um balde cheio desse amarelo aí cheio de óleo então é 20 litros tá se você não tiver como coar o óleo aí você vai ter que arranjar um óleo pra 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 esse pra esse hidráulico né eu acho que é 46 tá W46 é mas o óleo saindo limpo numa vasilha limpa que vocês separarem você pode coar ele com a meia calça ou uma telinha fina uma peneirinha fininha entendeu pra poder voltar ele pro local não tem problema óleo limpinho tá numa vazio recipiente recipiente limpo valeu vai funcionar funcionar normalmente valeu galera brigadão um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli e eu espero poder ter ajudado com algumas dicas alguma orientação entendeu do jeito que a gente faz aqui na empresa valeu um abraço aí tamo junto galera galera